Diga Okami Vamos lá galera Capris Diga Okami Diga Okami Diga Okami Por exemplo Diga Okami Mede Okami Diga Okami Adoro Eles no beckis Diga Okami 두려워 Just be on, caracine Just be on, colegas, space for you Just be on Meu pensamento cheio de esperança Minha coragem grande para ir em frente Vem comigo conhecer, eu sei que é o seu bem Nessa aventura você não vai se arrepender Com a altura de um vulcão, fazendo paz no coração Enche o destino em suas mãos Just be on, bebeu a lindade Just be on, bebeu a lindade Neste mundo Just be on Just be on, for a magia Just be on, colegas, space for you Just be on Muito obrigado